O time aí, ó, o Nélio Júnior, que eu vou pedir pra eles fazerem aí alguns ritmos e vocês vão saber o que que é a diferença, se é que tem gente que não sabe, que confunde o do Nemumuzinho, acho que é tudo a mesma coisa e tudo a mesma coisa que não é do rão. Exatamente. Por exemplo, dá pra começar com o partido alto? Ó, mostra, como é que se dança o partido alto? Marcelão, Marcos, Andressa e Erika. Olha lá, olha aí. Olha o time. No partido alto, quero ver pra samba de cafieira. É tudo improvisado aí, ó. Olha lá. É. Marcelo, chocolate e Andressa Soares. Eu não saí nada com essa banda aqui, eu confio tranquilamente, quer ver? Vamos pra Bahia agora, o samba da Bahia, como é que é, Nélio? Aí, ó. São muito bons, ó. As maiores estrelas da dança de salão, da Bahia pra Pernambuco, quero ver frego. Aí. Impressionante, né? E agora o samba. E agora o samba, desidonga pelo telefone. O samba. Então, na verdadeira percepção da palavra, contene a completa. É hoje o dia, e a tristeza nem pode pensar. Já vai mais, diga espelho meu, diga espelho meu, se é na avenida alguém mais feliz. Esse é o vomudinho, ó! Digas, veja, lopapinho, dia da avenida alguém mais feliz. A minha alegria, a minha alegria, atravessou o mar e eu moro na passarela. Vamos lá, vem! Vejo um desse bar que fascinante, no maior show. Será, será? Será que eu serei o dono dessa festa e o rei, no meio de uma gente tão forte. Eu me descendo, eu me descendo a serra Cheio de euforia e para desfilar O mundo inteiro esperto Quem tá bem ali joga a mozinha pra cima aí, ó! Tentei o meu samba pra mãe de santo rezar Quando uma olhada eu carrego meu pato Olha lá! Agora é o forró, hein? É verdade, tá faltando forró Tentei o meu samba pra mãe de santo rezar Quando uma olhada eu carrego meu pato Forró, é só encaixar, olha aí, não é não! E veio meu samba pra mãe de santo rezar Quando uma olhada eu carrego meu pato Acredito, acredito ser o mais valente Dessa luta que o mocheiro tô no mar E a tristeza E o morro de dançar A galera! Quem sabe faz ao vivo! E só gente dessa categoria Como Andressa Soares Érica Chico Marcos Lobo E o lendário Marcelo Chocolate